Música Final de semana promete ser de sol O tempo fica aberto em praticamente todo o Brasil De norte a sul, o sol deve aparecer Céu azul E vai continuar assim ao longo do dia Cida de cinza mais vidas e cores Vidas e cores em desamores, de sabores Cores em vidas, em distorções de tons flores Em vida ainda combina e darem também receber E perceber que a simplicidade da vida é viver Vou te ver, te ver bem, vou praticar o bem Bons ventos sempre vem com tempestade também Vai e vem, sobe e desce na cidade do estresse Parece que o mal prevalece o bem Desaparece, parece que tons de cinza ficam mais escuros A cada dia pontes viram cada vez mais muros As relações sólidas se dissolvendo Revelações líquidas escorrendo Não resista ao amor, não desista de amar Se revista da vida, espere o bem te alcançar A indiferença anda pichando, sorri Não vou deixar a vida passar em branco Vou colorir O céu azulará O sol amarelará O som bom de ouvir vem pra colorir Pra cidade cinza mais vidas e cores O tempo bom não fechará O amor não escurecerá Sou bom de ouvir vem pra colorir Sou bom de ouvir vem pra colorir pra cidade cinza mais vidas e cores Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul De janeiro a janeiro a luta contra o luto Aqui mais um lutador que vencedor nessa briga Por isso a primavera é minha estação preferida Ferida na cara roxa de tanto apanhar Nosso verde se apagando de tanto queimar Se a depressão a milhão te apertar jorra a tinta E a opressão te oprimir te espremer pinta A cara cheia de riso e spray vazio Não suportou cidade feia e por onde foi sorriu Coloriu renascido do cinza Vou pintar os sete, oito, nove, dez Até desabrochar os pincéis O amor não me desama então não deixo de amar Armar, preparar, apontar, tinta Vidas e cores em erupção é grito É vermelho a cor do amor, cor de sangue, vivo O céu azulará, o sol amarelará O som bom de ouvir vem pra colorir pra Cidade cinza, mais vidas e cores O tempo bom não fechará O amor não escurecerá O som bom de ouvir vem pra colorir pra Cidade cinza, mais vidas e cores O céu azulará, o sol amarelará Sou bom de ouvir vem pra colorir pra Cidade cinza, mais vidas e cores O tempo bom não fechará O amor não escurecerá Sou bom de ouvir vem pra colorir pra Cidade cinza, mais vidas e cores Todo o Brasil, de norte a sul, sol deve aparecer Céu, 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 azul Vai ser por céu, azul, azul Todo o Brasil, de norte a sul, sol deve aparecer Céu, 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 azul Céu, 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 azul Todo o Brasil, de norte a sul, sol deve aparecer Céu, 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 azul E vai continuar assim ao longo do dia